Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 Habitante das trevas Como aqueles que há muito morrerão Já em mim o alento se estime Coração se comprime em meu peito Eu me lembro dos dias de outrora E repasso as vossas ações Recordando os vossos prodígios Para vós minhas mãos eu estendo Minha alma tem sede de vós Por terra sedenta e sem água Escutai-me depressa, Senhor O Espírito em mim desfalece Não escondais vossa face de mim Se o quiseres já posso contar-lhe Entre aqueles que descem a copa Fazem-me cedo sentir vosso amor Porque em vós coloquei a esperança Me indicarei o caminho a seguir Pois a vossa eu enrava a minha alma Libertai-me dos meus inimigos Porque sois meu refúgio, Senhor Vossa vontade ensinai-me a cumprir Porque sois meu Deus e Senhor Vosso Espírito bom me dirija E me guiai por terra bem plana Por vosso nome e por vosso amor Consegui renovar minha vida Pela vossa justiça e clemência Arrancai a minha alma da angústia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Não escondais vossa face de mim Porque em vós coloquei a esperança Seis sóbrios e vigilantes O vosso adversário, o diabo Rodeia como leão a rugir Procurando a quem devorar Resistile firmes na fé Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel O vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era, no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Ordem-nos, iluminai, Senhor, esta noite E fazei-nos dormir tranquilamente Para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu, socorre e exorta Pois busca levantar-se, virgem pura Nascendo o Criador, a Criatura Tem piedade de nós, ouvir suave O anjo te saudando com o seu ave Amém 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 O que é isso?